O Youtube e o Youtube pode divulgar um canal O gente tem um canal aqui, ó Um canal aqui, ó Vou mostrar agora Ó Aqui é Rei Tá escrito Rei Rei Baconzinhas Rei Baconzinhas Tá vendo um pouquinho lá, tá aparecendo Rei Baconzinhas Tá aparecendo outro Tá aparecendo outro lá, tá Aqui tá escrito Rei Baconzinhas E a foto do canal é um H E o nome é Rei Mutazinhas Que tem aqui no painel E o nome desse canal é Rei Baconzinhas E a foto de perfil É um H Que ainda não tem foto Sabe por que de perfil Porque esse canal aqui Que eu mostrei Ele não tem Eu vou falar Aquele canal Não tem perfil Porque ainda não tem vídeo Mas vai ter o vídeo Ainda os vídeos Vai ter, tá Então Deixa o like aí Se gostou do vídeo Se inscreva no canal E Tchau 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 Tchau